Gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me conta aí como que você tá. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês um truque que eu faço aqui em casa que ajuda a manter os alimentos assim longe de formigas, qualquer outro insetozinho que possa entrar e também aqueles caruchozinhos que costumam aparecer tanto no feijão como também no arroz. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer pra manter esses insetos longe, gente. Bem longe mesmo. Porque vocês sabem, né? Mesmo a gente fechando o recipiente, sempre aparece aí formiguinhas. Então, se você tem problemas com formiguinha, você faz isso aí. Arroz, feijão com carucho, faz isso aí também. Bora lá pra dica, que a dica é top. Mas antes, não esquece de deixar um joinha nesse vídeo e já comenta aí se você sofre com isso e o que é que você faz pra evitar. Essa dica aqui é certeira, viu, gente? É a dica do alho com a folha de louro. Sim, gente, a folha de louro que nós vamos usar. Esses dois aqui são capazes de afastar qualquer tipo de inseto aí de dentro dos alimentos, tá bom? Por que que eu vou usar os dois? Por quê? No feijão eu posso usar tranquilamente o alho. Ele é excelente pra ser usado no feijão, né? Até porque feijão sem alho não combina, né, gente? Então, pode ficar o cheirinho aqui. Não tem problema. Como que eu faço? Aqui, um dente de alho somente, tá vendo? Um dente de alho é o suficiente pra poder afastar esses insetos, pra poder manter bem longe. Aqui, vamos deixar aqui. E vamos para o açúcar. Já no açúcar, eu não sei se vocês concordam comigo, Mas no açúcar, cheiro de alho não combina, né? Então, o que que a gente faz? A gente vem com a folhinha de louro. E, gente, umazinha só já é o suficiente. Coloca aí, deixa aí e você vai ver. Não vão te perturbar mais. Outro, coloco também dentro da farinha, gente. Qualquer tipo de farinha. Essa aqui é aquela temperada, mas pode colocar na branca também. Coloco o louro, tá bom? Um pedacinho já é o suficiente. Deixo aí. Vai dar até um cheirinho mais gostoso. E no arroz, o que é que você faz? Bom, no arroz, eu também coloco um dente de alho. Porque fazer arroz, né? Sem alho, sem o cheirinho do alho, não combina. Então, a gente coloca um dente de alho também no arroz. Me conta aí se você já sabia dessa dica. Se você já fez aí na sua casa. Porque aqui em casa eu faço. Tem muito tempo, gente. E vale super a pena. Porque super funciona. E são coisas que a gente tem em casa, né? Sempre temos em casa. Eu, por exemplo, não falto isso aqui em casa. Alho, então. Comida sem alho, pra mim, não tem o mesmo sabor. Então, eu uso sempre esses dois aqui. Fácil, rápido e eficiente. Se você testar, volta aqui e me conta. Porque eu quero saber se você gostou, tá bom? Essa aqui é uma dica da vovó. É bem antiga. Eu sei que tem muita gente que conhece. Então, me conta aí se você usa. Me conta aí se você... O que é que você faz pra evitar esses insetosinhos, né? Que são as formigas, os caruchozinhos dentro aí dos recipientes, tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Não esquece de deixar um joinha nesse vídeo. Aproveita também pra compartilhar. Caso alguém esteja precisando. Deixa um comentário falando o que é que você faz. De onde que você está assistindo. O que é que você faz pra manter sem formiguinhas e sem caruchos, né? Dentro dos seus potes de alimentos. Beijo pra vocês. Se inscreva no nosso canal. Seja muito bem-vindo se você está chegando aqui agora, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. E fiquem com Deus.